Olá, está começando mais um programa Mãe Moderna. E por aqui a gente fala sobre maternidade de forma real e leve. Trago assuntos sobre o universo feminino, moda, comportamento e vários outros temas importantes e que precisam ser discutidos. Estamos ao vivo através da Terceira Via TV e também das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube, onde eu conto com a sua interação. Roda a vinheta! Bom, e sabemos da importância dos nossos filhos irem para a escola e também quanto é necessário levar diversos materiais para o seu aprendizado. É comum encontrarmos crianças carregando mochilas muito grandes e mais pesadas que elas possam carregar. E além de tudo isso, ainda tem a questão da postura das crianças em frente ao computador. E quem vai nos explicar mais sobre esse assunto é o fisioterapeuta Leandro Cruz. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada por ter disponibilizado um tempinho para vir aqui no Mãe Moderna. É um prazer te receber. Tudo bem. Então, hoje em dia a questão da postura está pegando muito na questão das crianças. As crianças hoje em dia estão muito no tablet, como você comentou, muito no computador, muito na televisão, muito no mundo virtual. Então isso vai aumentar mais ainda as dores das crianças. E o que acontece? Na questão da mochila, as mochilas hoje em dia já se fala na questão de 10% do peso da criança. Então uma criança, por exemplo, que tem 20 quilos teria que ter um material escolar de 2 quilos. Uma pessoa de 30 quilos, 3 quilos. E como seria isso? Um livro, por exemplo, as pessoas só para ter noção, o livro geralmente vai pesar mais ou menos 600 gramas, 600, 700 gramas. Então eu vou botar aqui cada 3 livros e mais o estojo, mais uma toalhinha. Uma coisa já dá 2 quilos, uma criança de 20 quilos. Sim. Então geralmente é uma criança do primeiro ano, segundo ano. Então é interessante buscar isso porque isso, lá no futuro, pesquisa muito sobre isso, que a questão das dores pode estar ligada a essa ausência de preocupação na infância durante o período escolar. Sim, então o caso reflete muito na vida adulta também, por isso que a gente percebe também, eu acho que você como profissional vai saber me explicar melhor, eu tenho 22 anos e eu sinto muita dor na lombar, na coluna, não sei se pode ser um reflexo dessa questão de escolar, não só isso, mas também em relação à postura, eu nasci na era digital, então também tem muito disso, mas assim, queria que você explicasse sobre, existe uma mochila ideal, porque muitos pais eu acho que ficam preocupados e acabam logo comprando, optando por aquelas mochilas de rodinha, né? Eu até comprei pro meu filho, só que eu percebo também que essas mochilas, se forem muito pequenas ou muito baixas, enfim, tem criança que às vezes é muito maior e aí tem que ficar um pouco mais abaixada pra carregar, existe alguma mochila ideal, assim, essa de carregar nas costas ou essa de levar mesmo como se fosse uma mala, né? Qual é ideal pra cada grupo, assim, pra cada idade? Então, de acordo com os 10%, seria na questão da mochila de alça, então seria uma alça distribuindo nos dois braços, que tem muito comum as crianças hoje usarem com uma alça só, então você joga pra um peso só. É, eu fazia muito isso na adolescência. Isso, consequentemente, pode ter uma escolhosa no futuro, uma lordosa, uma cifosa e tudo mais. E em relação à questão da mochila de rodinha, o que a gente pode sugerir? 20%, aí já pode aumentar um pouquinho até mais do peso da criança. Porque você pode distribuir e isso intercalando pra um lado, puxando de um lado, um dia, até brincando com as crianças, puxa pelo outro pra você intercalar um lado e do outro pra você não ter essa alternância de postura. Isso é interessante. Mas o mais interessante de tudo é saber o que a criança tá levando pra escola, porque às vezes as crianças têm mania de botar muita coisa extra, né? Isso é interessante, então às vezes controlar um pouco isso, às vezes coisas necessárias que lá na frente vai pagar o preço de ter feito isso, sim. Sim, então em relação a essas de levar, elas não têm que ter uma... Assim, tem que ter a preocupação, como você falou, mas essas de carregar, que eu digo, não tem problema, é só intercalar mesmo a questão do braço ou elas podem desencadear algum outro problema? Não, na verdade é uma posição mais neutra pra não agachar muito e consequentemente você puxar. Só a questão de alternância mesmo e é melhor pela questão de você poder botar mais peso, né? Criança que tem que levar bastante livro, hoje em dia as escolas pedem tanto livro, tanto caderno, tudo mais, a gente sabe disso. Então é interessante essa questão de alternância de lado e a questão da mochila não parar sempre em uma, que a gente tem esse costume. Sempre de distribuir, ajustadinha também, quanto mais ajustada é melhor, aqui na parte de cima e tá na parte de cima, em cima um pouquinho do quadril, na parte de trás. Isso é interessante também, porque as pessoas às vezes botam um pouquinho mais baixo e isso já faz fazer uma hiperlordose, então a gente tem que pensar em toda essa questão da mochila mais ajustadinha e da questão de estar em cima um pouquinho da região do quadril, da lombar, né no caso. Sim. Então a mochila ideal, vamos dizer assim, se a gente for classificar, seria então essa de carregar ou você acha, como que, assim, se os pais pudessem escolher, essa de carregar fica um pouco melhor por, de repente, poder colocar mais peso, né? É, por essa questão de peso, sim, mas pela questão também, se puder fazer essa questão do ajuste junto com isso, também eu acho que não tem nenhum problema também não, consequentemente. Então não tem problema ser uma ou outra, é só mesmo se preocupar. Não, não, da questão de peso, da questão de mudança de lado, quando se for de rodinha e essa tá ajustadinha, distribuída nos dois homens e a questão da lombar, deixar um pouquinho mais acima do lombar pra não botar muito embaixo, pra não fazer essa extensão. Sim. Isso é muito interessante até porque você pega hoje as crianças mais tímidas, que elas já tem uma tendência a flexionar. Então isso aumenta mais ainda uma curvatura, uma dor lá no futuro e tudo mais. Então essa parte também postural, de jeito de ver a vida da criança é interessante também em relação à mochila. Sim, você tocou até num ponto interessante. Os pais, né, a partir de qual idade ou quando eu devo levar o meu filho pra consul, de repente, assim, pra procurar um profissional de fisioterapia, porque você falou uma coisa interessante, além dessa questão que a gente tá falando do material escolar, muitas crianças, já tem uma postura um pouco mais pra dentro mesmo, né? Assim, um pouquinho mais, né? E aí, como que eu consigo identificar se eu devo levar o meu filho, quando eu devo procurar a ajuda de um profissional? Bem, nós estamos numa mudança de época, né? A nossa época, pelo menos a minha época, né? Era uma época diferente. Não tinha celular, não tinha computador, então era só a televisão. Então, parava naquela televisão e era só isso. Então, hoje em dia, as crianças, tudo é pra frente. Então, se você parar pra pensar, nós fazemos de 3 a 5 mil flexões por dia. Quantas extensões a gente faz por dia? 3 a 5 vezes. Então, isso é interessante. Desde que a criança já começa, desde nova, já fazendo esse estímulo sempre pra frente. Então, é comum a criança estar com o ombro rodado. E isso vai fazer o aumento mais ainda, se botar uma mochila pesada, se carregar uma mochila pesada lateral, não intercalar, tudo mais. Então, é interessante você procurar um fisioterapeuta por essa questão da... A gente trabalha hoje com reeducação postural global, que é bem interessante. Quanto mais novo começar, é melhor, porque é uma fase que ainda está em formação, né? Depois de uma estrutura já formada, já fica mais complicado. Então, é interessante a gente buscar essa questão de postura, tudo mais. Até porque se você faz uma cifose, a gente roda o ombro, a gente começa a comprimir a parte do diafragma. Aquela criança que está sempre cansada, sempre buscando alguma coisa, altera o intestino, então, assim, tem várias coisas, a parte visceral também, que influencia numa postura errada de uma criança, por talvez jogar uma mochila e não carregar de uma forma correta. Sim, então, o pai percebendo, né, essa questão da postura do filho, já pode levar em... Quanto mais cedo, como você falou, melhor pra iniciar aí, né? Assim, a recomendação é, quanto mais cedo, qualquer tratamento, né? Se a gente fizer terapia, enfim, quanto mais cedo procurar ajuda profissional, melhor. Então, mas eu queria, assim, crianças, eu tenho um filho, por exemplo, de 3 aninhos. Eu não sei se é muito cedo pra eu já começar a reparar uma postura, eu queria que você só me explicasse a questão da idade. A partir de qual idade, mais ou menos, eu já consigo perceber isso, né? Se essa questão postural é uma questão que eu devo procurar ajuda profissional. Então, uma criança de 3 anos, ela está em formação. Então, assim, na verdade, ainda não está nesse momento, mas a gente pode passar alguns exercícios pra estimular um pouco essa questão de extensão do corpo, né? De buscar um pouco mais de extensão do que flexão. Então, a gente indicaria vários exercícios de extensão pra ele fazer. Porque senão vai ficar aquela musculatura, que é o paravertebral, uma musculatura que não vai ser atuante. Então, lá na frente, pode ser que atue em forma de dor. Então, a gente tem que cuidar da criança agora. Então, nós somos um adulto que lá atrás foi mal resolvido, na verdade. Então, sempre é, quanto mais antes fizer, é melhor. As crianças, hoje em dia, elas são muito tímidas, né? É porque elas estão num mundo virtual. Então, ela não tem a socialização. A socialização faz você enfrentar a vida. Você pode ver que, geralmente, pessoas que têm uma postura mais em pézinha, são pessoas que querem chegar e falar, querem se gesticular. E as crianças, hoje em dia, quanto menos falar, é melhor. Porque elas estão no mundo dela virtual. Sim, e acabam se encolhendo, né? Se encolhendo, né? E tem a fase da menina, da transição, que começa a nascer o seis, tudo mais. Então, assim, são coisas que vão alterando o corpo, que uma mochila mal resolvida lá atrás, com o tempo, vai continuar usando e isso vai ter um reflexo lá na frente, com certeza. Perfeito. Bom, agora a gente vai chamar um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos continuar aqui com o nosso convidado e vamos falar sobre a questão, né, de tablets, computadores, eletrônicos, como isso, né, altera a questão da postura das crianças, tá? Eu já volto, é rapidinho. Estamos de volta e eu já quero agradecer pela sua companhia. Diz aí o que você está achando do programa, porque a sua opinião é muito importante pra gente. No primeiro bloco, falamos sobre o peso das mochilas que as crianças carregam durante o período escolar. O fisioterapeuta Leandro Cruz já nos explicou várias questões em relação a isso. Neste segundo bloco, nós vamos falar sobre a postura das nossas crianças principalmente pelo uso frequente de computadores, tablets, enfim, esses dispositivos eletrônicos. E uma outra questão também é a questão da pandemia, né, que fez com que essas crianças ficassem ainda mais isoladas dentro de casa, sem essa convivência social, né, e consequentemente crianças mais expostas a telas, a celulares, televisão, computadores, enfim. Explica pra gente um pouco dessas consequências, não só da pandemia, né, mas consequências também na postura de crianças que ficam muito tempo ali na frente de um computador, por exemplo. É, a gente quando começa a falar sobre criança aí na fase de computador, de tablet e tudo mais, essa fase do Covid, que as crianças estão tudo dentro de casa assistindo, agora voltaram algumas, alguma etapa também voltou aí, né, online, então isso é muito complicado. Porque essa questão da socialização é muito interessante pra criança. A criança precisa socializar, a criança precisa estar perto de uma de uma outra pra começar a crescer, pra melhorar, pra comparar a postura um com o outro, que fica maior, quer ficar menor, então assim, isso é interessante pra criança. São coisas aparentemente boas, mas são interessantes pro mundo da criança. As crianças em si, hoje em dia, elas ficam em frente ao computador, que é uma tela, que imagina você ficar 4, 5 horas em frente a uma tela, numa posição, isso, as crianças hoje em dia já ficam mais tempo, fora a questão da aula, já ficam no computador, já ficam no celular. Então, isso é interessante você buscar um pouco de como você poderia ajudar uma criança. Então, a gente tem uma ergonomia que a gente pode tentar fazer, de tentar colocar a parte do computador na direção dos olhos, a questão do teclado, que se tiver que digitar alguma coisa, visualizar pra ver se tá tudo certinho, se tá dobando muito a mão, se tá na posição certa, o mouse tá bem perto. Então, são coisas que a gente tem que perceber. A questão da cadeira, né, que a gente bota melhor a cadeira, que as crianças já ficam a tarde toda solta. Isso é interessante a gente pesquisar também. Porque imagina 3, 4 horas numa posição, isso lá na frente vai pagar um pouco o preço por isso. E hoje as crianças estão tendo muito problema na questão da oftalmica, né. Fisioterapia oftalmica que tá entrando muita força hoje em dia, porque estão percebendo alterações na criança, quanto mais cedo ainda, vai ser melhor pra consertar lá na frente. Então, as crianças hoje estão usando muito óxido e tudo mais. Acredito que depois dessa pandemia vai aumentar bastante essa questão de uso de óxido e tudo mais nas crianças, pela questão dessa questão das aulas online, da questão do tablet, do computador e tudo mais. Sim, e consequentemente, eu acho que essa questão também de isolamento e tudo mais deixa as crianças mais ansiosas, né. Crianças, a gente percebe que essa geração tem estado mais ansiosa. E como você falou, não só prejuízos, né, na questão da visão, mas também postural, né. Eu queria te perguntar, aquela famosa posição, né, que muitas crianças, até eu mesmo, às vezes, a gente tá distraído em casa, tem a mania de sentar sobre a perna. Essa posição é muito prejudicial na questão da postura? Sim, sim. A postura mais correta que a gente fala, porque a gente fala que correto, por exemplo, eu sou um cara de 1,94, você tem 1,58. Então, imagina uma postura minha e sua. Então, a carteira numa escola, por exemplo, a cadeira da casa, cada um tem o seu tamanho. Então, a gente não consegue essa ergonomia dentro de casa. É difícil. Numa escola também é difícil, cada um tem o seu tamanho. Então, isso é complicado para cada um das crianças. Então, por exemplo, o certo seria botar os dois pés no chão. Isso é o mais fato que consegue você distribuir a carga e continuar falando. Essa questão de socialização que você comentou, hoje em dia as crianças reclamam muito de dores. Isso é o tempo todinho. Mas, às vezes, a ausência de atividade física, a ausência de socialização, a ausência de correr, a ausência de crianças criadas hoje em dia no apartamento e ainda não tem aula, então fica criada naquele berco, naquele mundo deles ali. Então, cada vez mais as crianças estão sedentárias, não estão fazendo atividade física, não estão procurando algo para fazer diferente do dia a dia, que é uma aula e tablet. A aula e a fuga de qualquer pai é dar um tablet, dar um celular para a criança ficar quietinha, e a gente dá uma relaxada. Só que a gente está fazendo mal para a criança, com certeza. Sim. E essa posição, então, não é uma posição indicada, né? Essa posição de sentar sobre as pernas, assim, por exemplo. Não, não. Isso não seria interessante. Essa questão que a gente falou é a parte emocional. Hoje em dia já se fala que 80% das dores nossas da lombar e da torácica está ligada às emoções. Então, assim, não adianta você pensar só em físico também. Então, a gente já está entrando em outro assunto, que é a parte emocional da criança. A parte emocional da criança, a gente, criança muito ansiosa, muito angustiada, ela sente uma dor na região torácica, de queimação, de ardência, de tudo mais. São musculaturas que estão sempre fracas por ser uma criança ansiosa, agitada, preocupada demais. Então, assim, é o excesso de compromisso, às vezes, que, às vezes, a gente, como pai, dá para as crianças que, na verdade, eles estão crescendo e a gente tem que ir devagar com isso. Pois é. Eu acho que é uma dica também para os pais, né? Apesar da gente saber que, de vez em quando, eu não sou a favor de tirar totalmente a questão da tela, porque eu acho que tem também os seus benefícios. Mas a questão mesmo é o excesso. Então, eu acho que é uma dica também para os pais, né? Não só dica, mas um alerta. É tentar tirar essas crianças um pouco de casa, né? Botar elas, de repente, em uma atividade extracurricular, passear com elas. Então, eu queria que você falasse sobre a questão, assim, de você... Existe um tempo, né? Qual é a média de tempo máximo que a gente deve ficar, por exemplo, em uma posição? Meu filho está ali no quarto dele, jogando ou assistindo algum filme em uma determinada posição. Quando eu percebo que passou muito tempo nessa posição, qual tempo é esse, assim, que eu preciso... Ó, vamos chamar ele, de repente, para levantar, para se movimentar mesmo, para evitar problemas futuros? Então, em alguns momentos, em alguns estudos, fala de uma hora, outros falam de duas horas, então, assim, varia muito. E dá umas pausas de 15 minutos, tudo mais, para relaxar, para soltar a musculatura. Hoje em dia, a gente quer fazer as coisas o mais rápido possível. Então, a gente está buscando sempre fazer para amanhã, o que está pensando hoje. Então, assim, é verdade que as crianças estão sendo um reflexo da gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado dessa questão de manter, deixar as crianças por muito tempo na mesma postura, porque a gente acaba acomodando e fazendo mal para a criança lá no futuro. Sim, perfeito. E o que os pais, em que os pais devem ficar atentos, como eu te perguntei aí antes, em relação a levar a criança a um profissional, mas aqui, que sinais também que os pais devem perceber em relação a essa questão que você falou da ansiedade, por exemplo, que a lombar, você falou que é um reflexo também dessas crianças. O que os pais podem fazer quando conseguirem perceber que essas crianças estão também ali um pouco ansiosas, querendo ficar realmente muito ali no eletrônico? Na verdade, a criança, ela precisa extravasar. Então, quanto mais poder extravasar, elas vão gostar. Então, infelizmente, nós temos que tirar um tempinho. Infelizmente, infelizmente, porque os pais têm que ser participativos, sim. Então, tirar um pouco da tela é para você participar, é você brincar, é você fazer algo diferente. Coisa da nossa infância, que a gente brincava e que a gente não tinha computador. Então, pode ver que várias crianças gostam muito dessa questão de você poder fazer coisa diferente com elas, de brincar com coisa diferente, de tirar da rotina, porque senão vai ficar só no YouTube, vai ficar só no... Eu acho que junta muito, eu acho não, tenho certeza, que junta muito no que você falou, né? Eu acho que pela nossa rotina, de ser de todo mundo, né? Tanto os pais quanto os filhos, as famílias mesmo, a gente está sempre trabalhando, sempre correndo. Então, assim, acaba que as crianças vão pegando essa válvula de escape delas, né? Nesses eletrônicos, os pais vão deixando, porque tem que trabalhar, tem que fazer outras coisas e se torna um ciclo vicioso, né? Então, eu acho que essa questão de dar atenção, de tirar um momentinho, né? Por isso que eu acho que é felizmente, porque a gente tem que tirar um momento para dar atenção ao filho, independente da idade, porque passa tão rápido, né? Então, assim, tentar às vezes desacelerar e isso eu acho que consequentemente vai fazer bem também para os pais, porque nós somos adultos que também temos ansiedade, sofremos com isso, né? Essa questão da postura, eu até estava comentando aqui com ele no intervalo que eu tenho um pouco de dificuldade nisso, eu ainda tenho que melhorar a minha postura, enfim. Então, eu acho que isso tudo também, você parar para pensar, parar para olhar o outro, ouvir também a sua criança, vai trazer benefícios, não só para ele, mas para o pai também, né? Para os responsáveis, né? Sim, sim. Quanto mais atividade física, hoje em dia se fala muito da questão da fisioterapia, que a gente... Vamos fazer fisioterapia, vamos fazer... Mas a gente sabe que no fundo, no fundo, se você fizer uma atividade física regularmente, só as dores vão sumir. Então, assim, você como pai, enquanto você está te fazendo atividade física, bota uma criança em uma atividade física, né? Faz alguma... Algo diferente. A gente tem uma pergunta que a gente sempre fala para os pacientes, ainda mais quando chega com a criança, a gente fala assim, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Então, assim, os pais ficam pensando porque entra numa rotina e as crianças... Até as crianças não estão fazendo uma coisa diferente. Então, é interessante uma pergunta delas para você refletir sobre isso. É verdade, realmente, né? E até mesmo o que você falou, às vezes eu vou fazer uma caminhada, chama o seu filho para ir junto, às vezes pedalar também, incluir, eu acho, a criança na rotina também, né? Não, a inclusão na criança na atividade física, fora da tela, fora do mundo virtual é interessante porque senão vão ser um futuro de crianças cheias de dores e cheias de problemas. Sim. E para finalizar, eu queria que você explicasse para a gente se existe algum tipo de mesa ou cadeira recomendada, né? Já que as crianças ficam, né? É inevitável, a gente também não consegue excluir elas dessa era porque realmente nasceram nessa geração do digital. Existe algum tipo de cadeira ou mesa que, assim, são ideais, né? Indicadas para prevenir, de repente, uma postura, para ajudar essa criança sentar ou a ficar, assim, em frente ao computador de uma forma mais, melhor, assim, de uma forma melhor, né? Para evitar problemas na postura. Sim, a questão de cadeiras reguláveis, isso é interessante pela questão de você saber a altura. Porque, como eu falei, a questão de altura, eu sou de uma altura, você é outra, a outra pessoa é de outra. Então, assim, é você buscar dentro do seu meio, do seu mundo, uma posição mais correta para a criança. O que postura é essa correta? Uma postura que a sua criança, você vê que ela está relaxada. Até pela questão que eu falei da questão de compressão de diafragma, de compressão de visceral, tudo mais, porque isso começa a alterar a respiração, aí a respiração começa a aumentar a ansiedade, começa a aumentar a angústia e tudo mais, de ir aumentando as dores muito mais, né? As dores hoje é, depois de dor de cabeça, a dor na coluna é a segunda maior dor do mundo. Então, só perde para a dor de cabeça. Então, assim, em algum momento vai ter. Então, quanto mais antes você poder prevenir isso, é interessante. Então, o ideal seria essas cadeiras que você pode regular a altura, né? Isso. Para você, de repente, às vezes você vai usar também, então você é mais alto que o seu filho, então o ideal é ter essas cadeiras em casa, né? Até mesmo no trabalho, você falou uma coisa que é importante. Às vezes a gente vai, agora trazendo mais para a parte dos pais, por exemplo, no nosso trabalho a gente fica muitas vezes em frente ao computador, né? E de vez em quando você vai trocar de mesa e tal com o colega. Então, ter essas cadeiras que regulam é bem melhor, né? Para você, né? Eu queria saber, assim, em relação ao que você falou da mesa. Qual é a altura, vamos dizer assim, da cadeira ideal? Eu tenho que ficar acima do computador, abaixo, como que é? Então, o certo seria uma tela no momento normal, na direção da sua visão e não você fazer isso no ombro. Então, perceber que a criança ou o adulto ou qualquer pessoa fica com uma posição mais neutra para não ficar em elevação, porque senão entra em espasmo ou trapézio, começa a aumentar a cervical, começa a aumentar a dor na dorsal e assim vai. Então, uma postura que te deixe confortável, vamos dizer assim, sem ficar forçando muito, né? Porque uma postura confortável para mim não é para você. Então, a gente tem que adequar cada paciente, cada aluno, cada criança, cada tudo mais. Sim. Perfeito. Eu quero te agradecer a sua participação. Foi um prazer te receber aqui no Mãe Moderno. Espero que você volte outras vezes, né? Para falarmos sobre outras coisas, porque são assuntos que rendem muito nessa parte de postura também e outros assuntos também, tá? Obrigada pela sua participação. Obrigado a você. Valeu. Bom, e no próximo bloco nós vamos falar sobre a diferença de intolerância e alergia alimentar com a nutricionista Cristiane Paz. Fica comigo que o intervalo é rapidinho. E o Mãe Moderno está de volta. O que você está achando do programa? Deixe seu comentário. Eu sempre falo isso aqui porque realmente esse programa é feito para você e a sua opinião conta muito para a gente. Bom, muitos pais sofrem com diversos tipos de alergias e intolerância nos seus filhos. Mas você sabia que existem diferenças entre elas? A nutricionista Cristiane Paz vai nos explicar sobre a importância dos responsáveis estarem atentos aos sintomas que os pequenos apresentam. Veja. Olá, meu nome é Cristiane Paz eu sou nutricionista infantil e estou aqui hoje mais uma vez a convite da Milena para trazer informações que geram muitas dúvidas entre as mamães. Vamos falar sobre alergia e intolerância alimentar. Você sabia que uma é diferente da outra? A principal diferença é que a alergia é mais perigosa. Vamos fazer um paralelo com uma picada de abelha? Há pessoas que ao levar uma picada de abelha sofrem e sentem dor. Poderíamos dizer que essas pessoas são intolerantes à abelha. Elas vão evitar de ir a lugares para que não sejam picadas pela abelha e não sintam esse incômodo, certo? Mas tem pessoas que ao serem picadas por uma abelha ficam inchadas e correm risco de fechar a garganta. Essas pessoas a gente pode dizer que tem alergia à abelha e que é proibido de chegar perto de uma delas. Agora, vamos entender essa dinâmica quando estamos falando da alimentação. Quando acontece a intolerância, a pessoa pode ter sintomas relacionados ao aparelho digestivo como dores abdominais, enjôos e gases. A intolerância é causada pela carência da enzima que processaria aquele nutriente com uma intolerância à lactose que é a mais comum. Já na alergia, os sintomas que podem surgir são coceira, inchaço nos lábios, diarreia, fechamento da garganta e falta de ar. A alergia é causada pela reação do organismo de alguma proteína específica do alimento que são consideradas como invasoras. Um exemplo é o camarão que é conhecido como um potencial alergênico. Entenderam a dinâmica da abelha? Quando se tem intolerância àquele alimento, a criança pode até ingerir eventualmente, mas quando se tem alergia, de jeito nenhum. E uma dica para as mamães que ainda vão iniciar a introdução alimentar é que eu feri esse alimento com maior potencial alergênico dos 6 aos 9 meses, pois é quando acontece o período da janela imunológica. É uma oportunidade que nós temos de evitar alergias futuras. E esses alimentos incluem clara de ovo, frutos do mar, oleaginosas, frutas cítricas e banana. Espero ter ajudado e para mais informações me sigam no Instagram. Nutri Cristiano e Paz. Beijo! E o nosso programa chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Toda quarta, 2h30, eu tenho um encontro marcado com você aqui na telinha da Terceira Via TV. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho